De onde vem nossa capacidade de amar? Primeira carta de João capítulo 4 Comentário de Mário Persona Nós não teríamos conhecido o amor se Deus não tivesse manifestado o amor em Cristo porque apesar dos homens usarem muito essa palavra e na Bíblia nós encontramos as passagens que originalmente estavam em grego existem diferentes palavras para designar diferentes tipos de amor o único amor realmente que sobrepuja qualquer tipo de amor é o amor de Deus por nós porque às vezes eu até antigamente não gostava muito dessa tradução João Ferreira de Almeida por falar caridade mas quando nós entendemos que o amor de Deus é o único amor caritativo realmente aquele que não pede nada em troca aquele que dá sem pensar em receber aí faz até mais sentido porque existe o amor de irmão existe o amor de pai, o amor natural existe o amor erótico existe o amor de Deus para com o homem existem diferentes palavras em grego que descrevem o que é amor na Bíblia infelizmente as nossas traduções às vezes elas perdem um pouco nessa questão porque o grego é uma língua muito mais complexa do que as línguas modernas mas não haveria amor se primeiro Cristo não tivesse morrido na cruz por nós e nós não teríamos também conhecido o amor de Deus aqueles que hoje conhecem o amor de Deus se antes Deus não tivesse iluminado iluminado por assim dizer Cristo em nossos corações a face de Cristo para nós em 1 João um pouco antes no capítulo 1 o que precede realmente o Deus é amor é o Deus é luz capítulo 1 versículo 5 esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas se dissermos que temos comunhão com ele andarmos em trevas mentimos e não praticamos a verdade o amor de Deus se manifesta agora em nós porque um dia se manifestou na cruz entregando a Cristo ali para morrer em nosso lugar e agora Deus ilumina então o nosso entendimento depois de crermos em Cristo como Salvador e Senhor para que também entendamos esse amor e aí vem a recíproca na verdade que não é uma recíproca para Deus no sentido de paga por esse amor mas vem a consequência os efeitos do amor de Deus em nós é que nós podemos amar agora como nenhum ser humano pode amar que é o que o que vem falando em seguida no capítulo 4 versículo 7 final do versículo 7 qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus por quê? porque é um amor agora que vem de Deus nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro e esse amor com o qual nós amamos é o amor que vem de Deus aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é caridade nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco que Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos quando a gente entende essa passagem a gente entende que não havia amor no mundo fala-se muito de amor como o irmão mencionou fala-se muito de amor mas não havia amor no mundo porque o amor de Deus se manifestou quando ele enviou o seu filho é o que diz aqui nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco que Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos nisto está o amor ou a caridade não em que nós tenhamos amado a Deus mas que ele nos amou a nós e enviou o seu filho para propiciação pelos nossos pecados existe uma corrente na cristandade que diz que Deus ama apenas os salvos mas obviamente antes de ser salvo Deus ama se ele for um dos eleitos por incrível que pareça existe essa corrente não sei como é que chama isso da teologia mas existe essa ideia como se Deus não se interessasse pelo resto da humanidade e Deus estaria amando apenas os eleitos porque eles que serão os salvos e os outros Deus aborrece Deus não ama mas tem uma passagem muito interessante quando aquele jovem rico vem falar com o senhor Jesus e o senhor fala com ele e depois que o senhor está no meio da conversa diz que Jesus o amou o amou e o que esse jovem era esse jovem era um que ia rejeitar o senhor ali em seguida quando o senhor fala deixa tudo e me segue ele não quer porque ele tinha muitas coisas e o coração dele estava naquelas coisas que ele tinha mas Jesus o amou ele estava sendo amado por Jesus ali sem ser nada sem ter nada para oferecer e o senhor sabia que ele ia rejeitá-lo o senhor conhecia os seus pensamentos já de antemão então esse amor de Deus é um amor que nós não podemos compreender porque ele é ele é imensurável nós não conseguimos amar com amor natural uma pessoa totalmente se ela pisar no nosso calo a gente já vai deixar de amar já vai ter alguma algum ódio alguma resistência em amá-la mas o amor de Deus é infinito só de pensar que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores ele não morreu pelos bons ele não morreu pelos justos ele morreu pelos injustos para nos levar a Deus como fala em romanos ele morreu por pecadores por pessoas tortas pessoas completamente erradas porque como fala Paulo Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores então se eu não for um desses eu não tenho salvação para mim porque era só para esses que Cristo veio salvar e como é como é precioso entendermos que depois de sermos amados por Cristo esse amor de Cristo em nosso coração só vai crescer ou melhor o amor já é infinito mas a percepção desse amor só vai crescer hoje alguém me perguntou a respeito de ele fez uma pergunta eu acho que deve ser algum caso que ele conhece ele falou uma menina de 10 anos cristã foi estuprada como é que Deus permite isso eu respondi eu não sei como é que Deus permite isso mas ele tem suas razões para que isso aconteça não existe essa ideia de um cristianismo onde você se converte a Cristo e é colocado numa redoma de vidro de aço e as balas não atingem mais a enfermidade não toca a pobreza não chega não existe isso é só nós olharmos para a história de todos os crentes do antigo testamento e do novo testamento quando nós pegamos no novo testamento isso é muito fácil de encontrar até em em livros de história eles pegavam as meninas e os meninos cristãos eram tirados dos seus pais e vendidos como escravos para prostíbulos e também para famílias de romanos porque na na Roma antiga a pedofilia não era não era proibida desde que não se praticasse com crianças romanas então um homem pai de família podia ter um menino na casa dele a mulher o marido podia ter um amante escravo isso era normal dentro da sociedade romana agora e esses como que eram então eram cristãos na na eu acho que foi em Pompeia que eles descobriram as ruínas de um prostíbulo e também vários vários indícios de que ali tinham cristãos ou cristãs mulheres cristãs trabalhando lá como escravas e agora como fica então Deus não estava protegendo elas Deus não estava amando elas não dá para entender como Deus permite certas coisas mas no final no frigir dos ovos todas essas irmãs e irmãos que sofreram que foram lançados as feras nas arenas enquanto o povo vibrava como se fosse um festival eles estão na presença de Cristo agora gozosos nenhum deles está arrependido do que passou aqui de todo o sofrimento eles agora agora eles entenderam isso aquela menina escrava de de Namã o que a gente pensa era escrava de Namã o que ela passou ela foi roubada numa guerra certamente roubada numa guerra passou pelos maiores sofrimentos e ainda assim o que ela o que ela fez ela é lembrada agora na Bíblia ela ela indicou o profeta para Namã o profeta ali sendo na figura de Cristo para que Namã pudesse ser salvo pudesse ser curado da sua lepra pudesse ser limpo da sua lepra essa menina está na glória com Cristo agora está no céu está desfrutando da presença do seu Senhor e que então o tempo não dá para a gente medir realmente como é o amor de Deus porque aos olhos humanos ah, Deus não amou essas pessoas Deus não amou aquela menina porque deixou ela ser escravizada Deus não amou todos aqueles cristãos aquelas mulheres e homens que foram lançados nas arenas de Roma para serem destroçados por animais Deus não amou aqueles que foram queimados vivos por causa da sua fé em Cristo então Deus não amou esses não Deus amou a todos eles e quando nós lemos o que Paulo passou e ele sabendo que ia morrer ele fala combati o bom combate guardei a carreira guardei a fé cumpri a carreira guardei a fé a coroa agora me espera ele estava contente com a perspectiva ele sabia que ele ia ser morto mas ele estava contente com a perspectiva nem aquela passagem que fala em Romanos capítulo 10 se não me engano Romanos capítulo 8 olha que por isso que não dá para entender o amor de Deus com a nossa mente carnal porque quando fala que que diremos pois essas coisas se Deus é por nós quem será contra nós ah então Deus é por nós então Deus não vai deixar nada acontecer a bala vai chegar vai desviar de mim aquele que nem mesmo seu próprio filho entregou poupou antes entregou por todos nós como nos não dará também com ele todas as coisas ah então vou ficar rico não nos dará com Cristo todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus ah mas tem muitos que estão presos aqui sim aqui mas na eternidade não todos os crimes dos quais eles são acusados injustamente aqui por serem cristãos que estão nas cadeias hoje principalmente no Oriente Médio eles lá na glória não existe nada contra eles a ficha deles é limpa quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica quem os condenará pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercede por nós quem nos separará do amor de Cristo a tribulação ou a angústia ou a perseguição ou a fome a nudez ou o perigo ou a espada como está escrito por amor de ti somos entregues à morte todo dia fomos reputados como ovelhas para o matadouro mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as potestades nem o presente nem o porvir nem altura nem profundidade nem alguma outra criatura nos poderá separar nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor nada 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 pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus ainda que aos olhos humanos pareça que está tudo errado como que Deus está amando se tem tantos irmãos desempregados tantos irmãos sofrendo perseguições sendo mortos lá no Oriente Médio decapitados por aqueles terroristas aqueles radicais islâmicos mas é que a nossa visão é horizontal é uma visão rasa porque nós olhamos do nível da terra Deus está olhando de cima Deus está vendo o conjunto todo Deus tem a visão do conjunto Ele sabe o começo o meio e o fim de todas as coisas antes que elas existam então quando o crente justifica a Deus ele também reconhece que apesar de tudo isso essa lista de coisas que está aqui Deus é amor Deus me ama incondicionalmente Deus vai me amar sempre e esse amor de Deus nunca vai terminar porque ele nunca começou eu sempre eu sempre lembro a pergunta que o Bill War fazia quando ele chegava você sabe quando Deus começou a me amar ou começou a amar você ah quando Cristo morreu ah quando me converti não Deus nunca começou a amar você porque o amor de Deus é eterno ele sempre amou ele sempre amou e assim esse amor a gente não a gente não consegue se livrar dele desse amor de Deus nós só podemos cada vez mais desfrutar uma medida maior desse amor a medida que a gente conhece a Cristo mais e mais e o que ele fez por nós agora vale a pena virar as costas para esse amor e talvez ter alguns dias aqui na terra de algumas vantagens e a eternidade de perdição isso eu digo para aqueles que ainda não não tem a Cristo como seu salvador eterno durante a tentação do Senhor Jesus aqui na terra esse versículo ele fala muita coisa a respeito da situação do mundo e dos seres humanos e da razão de tudo o que acontece é que toda guerra toda intriga todo sofrimento no mundo obviamente é tudo fruto do pecado mas Deus quis intervir em diversos tempos e diversas maneiras aqui no mundo chegando ao ápice de entregar o seu próprio filho para vir aqui e as pessoas falaram não queremos que esse reino sobre nós quando Pilatos falou o que vocês querem que eu faça com esse crucificam e aqui em Lucas capítulo 4 versículo 5 e o diabo levando levando Jesus a um alto monte mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo e disse-lhe o diabo dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero portanto se tu me adorares tudo será teu quem entregou? não foi Deus eu creio que não tenha sido Deus que entregou o homem o homem entregou todos os reinos toda a glória tudo que é feito nesse mundo o homem colocou aos pés de Satanás e quando o senhor sai do mundo ele avisa seus discípulos eu vou mas vem aí aquele que não tem nada em mim o príncipe desse mundo e ele realmente é um príncipe mas é um príncipe usurpador não é um príncipe que tenha qualquer direito sobre o mundo é um usurpador mas os homens quiseram esse os homens quiseram Barrabás como o irmão explicou uma vez que é Barabás é o filho do pai a palavra Barabás significa o filho do pai ali tinham dois filhos do pai um um pirata por assim dizer Barrabás e o outro Jesus que era o filho verdadeiro de Deus de Deus pai e os homens quiseram a falsificação o falso e o mundo está do jeito que está então não dá para culpar Deus não pode culpar Deus tem que perguntar escuta e você está sob direção de quem? de Deus? ah não Deus é injusto Deus é não sei o que Deus é isso você vai culpar Deus? você está sob a direção do diabo porque em Efésios fala que antes da nossa conversão nós éramos fantoches do diabo estávamos andando segundo a vontade da carne dos pensamentos éramos por natureza filhos da ira como os demais também e essa é a posição do homem na sua incredulidade ele é um fantoche de satanás ele não percebe isso ele não vê as cordinhas que levam ele para lá levam para cá para implementar incrementar a vida aqui deixar bonito esse Titanic que vai vai afundar achando que vai ser os reinos do mundo toda a glória foi dado a satanás foi entregue a ele foi dedicado ao diabo a gente às vezes fala de ouvir falar de ah fulano vendeu sua alma para o diabo aquele compositor Wagner na história dele diz que ele fez sucesso porque ele vendeu a alma para o diabo na verdade a humanidade vendeu a alma para o diabo a humanidade inteira vendeu a alma e suas obras para o diabo hoje ele é o que tem toda a aprovação dos seres humanos na hora da dor todo mundo corre para Deus mas não para o Deus verdadeiro corre para o ídolo corre para um Deus corre em busca de um talismã que lhes dê sorte que aplaque o sofrimento que aplaque a ira do diabo eu tinha uma secretária quando eu trabalhei no metrô e ela era ela era umbandista da macumba alguma coisa assim e ela me falou Mário o que a gente faz lá é para aplacar a ira de satanás todo o trabalho não é para Deus é para o outro lado é para amansar o outro lado e eu achei muito interessante o dia que o amigo dela queria se matar e ela veio conversar comigo ela era mãe de santo e ela falou Mário eu não sei o que falar para ele me ajuda aí claro eu falei evangelho para ela eu sempre falava evangelho para ela porque não existe uma solução fora de Cristo seja para qualquer ser humano ou mais religioso ou menos religioso ou mais mundano não existe uma solução além de Cristo que é aquele que veio para morrer e aquele que verdadeiramente é a expressão do amor de Deus para a comunidade perdida visite também 3minutos.net o amor de Deus e o amor de Deus que nem e o amor de Deus que nem Obrigado.